Tenshu inaugurou o gênero Stealth no território 3D da era 32-bits. Ele foi um dos motivos pelo qual muitos consideram o ano de 1998 o ano do nascimento do gênero Stealth. Tenshu foi lançado em fevereiro de 1998, 7 meses antes de Metal Gear e 9 meses antes de Chief. Além disso, Tenshu não é apenas o primeiro, mas é um dos melhores. Um verdadeiro simulador de ninja repleto de ação e furtividade, que veio para mudar tudo o que conhecemos sobre games de ação na época. Tenshu, Stealth Assassin, isso quer dizer que a ideia é que o jogador passe desapercebido pelos oponentes a grande maioria do tempo. E para isso, os ninjas possuem diversos movimentos especiais, como se agachar, rolar, saltar, se esgueirar pelas paredes, escalar em lugares altos e assim por diante. O jogador pode escolher jogar com um dos dois ninjas, Rikimaru ou Ayame. Cada personagem possui movimentos distintos e um estilo próprio, mas a história é a mesma para os dois personagens. O jogo é dividido em fases. No começo de cada fase, são dadas instruções básicas sobre o que fazer. As informações são bem vagas mesmo, do tipo procure tal pessoa, mas esse é o correto, uma vez que as fases não são assim tão grandes. E é, se soubermos aonde temos que ir, desde o começo, ela não daria nem 5 minutos. Não tendo a menor ideia de onde temos que ir, o jogador é forçado a explorar a cidade de ponta a ponta, Para auxiliar a navegação, há um mapa que pode ser acessado a qualquer momento, que mostra toda a extensão da fase e com seus obstáculos à amostra. Os gráficos de Tencho são feios, até parece bom à primeira vista, e tem um quê de interessante nele. Mas, ele é tão repleto de bugs e defeitos que pega mal. Os cenários são simples e não tão detalhados. Um monte de textura repetida aqui e ali, não é raro atravessar objetos e acabar emperrado em alguma parte. Por pura falha gráfica de programação do cenário, o fato de todas as missões ocorrerem à noite, Ainda prejudica bastante o andar do jogo, deixando tudo ainda pior do que parece. Com objetos sumindo e reaparecendo inimigos, simplesmente brotando na tela do nada, O sangue espirrando dos inimigos ficou forçado. Às vezes, vemos que os corpos dos inimigos sumindo na parede ou atravessando o chão. Mas, nem tudo é ruim. Também, a modelagem dos personagens está bem feita. O ator de artes marciais que realizou a captura de movimentos para os personagens do jogo, Fez um bom trabalho. E os personagens estão com movimentos variados, rápidos e meramente realistas. As poucas animações do jogo em CG, no começo e no fim do jogo, estão bem feitas. E é impressionante. Mas, as animações entre as fases chegam a ser tosca de tão estranhas. São erros que eu não perdoo, porque há games lançados na mesma época, que apresentaram gráficos bem melhores. Então, adquire e poderia ter consertado isso. A qualidade sonora do jogo é acima da média. A atmosfera do jogo é a atmosfera que poderia esperar de um game como Ninjas, ou seja, suspense do começo ao fim. Melodias são sombrias, tem como intenção de passar ao jogador a emoção de estar por um fio. Muitas vezes, tudo que ouvimos é apenas sons da natureza em volta, e nos permitindo ouvir os sons e discernir passos e ruídos dos inimigos. Mas, quando é necessário, há músicas. E elas são tão boas, e o clima oriental impera nesse momento, principalmente nas batalhas contra chefes, orquestradas como músicas especiais, o som ambiente é um som realizado pelos oponentes e pelos golpes de espada. Enfim, os sons em geral do jogo também são bons. Apenas a dublagem dos personagens que deixou a desejar, e ficou bem abaixo do que pode se encontrar em outros games lançados até então no console. Um problema que incomoda, mas não chega a atrapalhar no tanto. A jogabilidade é talvez um dos pontos fortes do jogo, afinal seus comandos furtivos são um dos principais diferenciais do game. E essa stealth ficou muito legal no jogo. Os personagens possuem uma gama muito grande de movimentos e golpes, que são simples de serem executados e se adequam a qualquer parte. Como as fases são grandes e desafiadoras, os jogadores são obrigados a dominar elementos furtivos para avançarem bem. Há um modo de treinamento que facilita um pouco para o jogador pegar a manha dos controles, Se bem que treinamento não ensina nada, o jogador acaba tendo que se virar a aprender tudo sozinho. Outro ponto que pesa contra as batalhas contra os chefes, todos eles, como exceção do último, possuem a mesma estratégia. Chega a ser até cansativo, mas a jogabilidade é muito boa. O empenho da Adquiry em fazer uma jogabilidade versátil é interessante. Foi realmente excelente. A diversão em teste foi bem planejada e bem executada também. O jogo possui todos os elementos que um jogador adoraria encontrar em um game de stealth. A jogabilidade variada e cenários amplos, inimigos por toda parte. De fato, o jogo exige ao jogador atenção, reflexo e muito raciocínio para conseguir avançar sem ser encontrado. A todo momento temos de olhar em volta e escalar os lugares mais altos para poder enxergar melhor e avançar com cautela. Ao encontrarmos o inimigo, temos que nos esconder e estudar seus movimentos e esperar o melhor momento para efetuar o ataque. Isso é divertido e nunca fica cansativo, pois cada fase aparece mais e mais inimigos. E eles estão mais atentos e com mais armadilhas. O problema é que às vezes acontecem coisas estranhas, como por exemplo, quando o inimigo nos vê simplesmente do nada e ele começa a nos perseguir, mesmo quando estamos escondidos. Mas são defeitos pequenos e não chegam a estragar o jogo. O game é bem difícil na medida certa e também exige bastante do jogador, não sendo para qualquer um, além de ser bem recompensador. Bem, são 10 fases e isso é muito pouco, levando-se em consideração que várias delas são simples, reta e sem muitos desafios. Elas podem ser terminadas em menos de 5 minutos, o jogador experiente pode fechar o game em menos de 5 horas e se tiver sorte em menos de 4 ou 3 horas. Isso é muito, mas é muito pouco mesmo. Pelo menos, são dois personagens controláveis, com movimentos distintos e tal, mas ainda assim as fases são as mesmas e os inimigos estão no mesmo lugar. Enfim, tudo é igual entre os dois personagens. Só que o que muda é algumas palavras e alguns diálogos, às vezes nem isso. Até o final dos vídeos, entre as fases são os mesmos. Os dois modos de dificuldade também não trazem variação nenhuma, sem ver a resistência e a força do inimigo. Só que pode fazer o jogador querer continuar jogando, é conseguir o rank Grand Master, para poder conseguir os itens especiais. Mas é só isso. Após conseguir os itens especiais, acaba tudo o que pode fazer no jogo. E isso é bem frustrante. A inovação é o fator mais importante do jogo. Na minha opinião, não há nenhum jogo lançado até o lançamento desse game que possa se comparar com ele. Teixo Stealth Assassin não é apenas o melhor simulador de ninjas da história dos games. Ele foi feito para reinar absoluto. Teixo é o primeiro Stealth Action do Playstation, um gênero que viria a ainda ser muito produtivo no console, já que começo explorando muito bem as capacidades dos três dimensões do console. Ele possui diversas características que viriam a ser copiadas por diversos games subsequentes. E mesmo assim, nenhum se iguala a Teixo. A sensação que passa é que tudo que fazemos fazer em Teixo é única, diferente de tudo e que podemos fazer. A furtividade não foi tão bem explorada no território dos 32-bits. E Teixo marcou por isso. Teixo trouxe todo o sentimento de ser um ninja aos games, distanciando ao máximo possível da concepção de games como Shinobi e similares. Teixo realmente exige do jogador pensamento de ninja e coordenação de ninja. Ser furtivo, andar nas sombras, desviar de armadilhas e pegar os inimigos desprevenidos nunca foi tão divertido quanto nesse game. Há alguns defeitos e detalhes que podem ser consertados nos próximos games, mas ainda assim, cumpre uma boa parte que promete. O jogador realmente é um jogo obrigatório aos fãs de Stealth Action. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal, para que possamos chegar aos 8 mil inscritos. Vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrito no canal. Galera, bora aí clicar em se inscrever, ativar o sininho para poder receber todas as notificações do canal. E valeu, falou, até a próxima. Fique com Deus. Fui. Fique com Deus.